É que o DDD, ele acaba sendo, ele não é só um padrão, uma receitinha de bolo, né, ele é uma abordagem, né. Então tem desde como você pensa no negócio lá atrás, né, como você segmenta o negócio nas caixinhas ali, nos domínios funcionais, pra depois você começar a pensar, tem até o padrão arquitetural, né, em cima dele, que é a forma como você segmenta o teu código ali, as camadas de aplicação, né, de domínio, de infraestrutura, etc, 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 né, do front até o back, você tem aí toda a receita de bolo do DDD, né, que é isso que eu falei, ele acaba sendo um negócio maior, mas você não precisa aplicar tudo do DDD pra você ter, por exemplo, uma segmentação de domínio, pra você ter, por exemplo, então o que eu falo assim, no mercado, na realidade nossa, a gente vai acabar vendo muitos códigos que ou a galera, putz, um monte de gente usa DDD, eu vou usar também, né, e um monte de gente vai falar, pô, eu sou arquiteto porque eu falei que tinha que trabalhar com DDD no projeto, e nem sabe exatamente os ganhos, os prós, os contras, tem contras, tá. E é engraçado que se você não avaliar isso, talvez você coloque um negócio que seja muito mais difícil, muito mais complicado pra companhia ou pro teu time, né, você tá colocando ali uma coisa muito grande, pro teu time uma responsabilidade muito grande, depois vai cobrar deles, vai ficar reclamando que não fizeram direito, né, muitas vezes você vai acabar indo pra um caminho errado, de fazer as coisas do jeito errado, isso também acontece. Então, por isso que é importante você conhecer o que você tá sugerindo, né, pô, é a mesma coisa que você simplesmente chegar ali e falar, cara, vamos trabalhar com goleng em tudo. Não, por que goleng? Não, porque goleng escala horizontal, escala vertical, tem um zilhão de benefícios. Cara, seu desenvolvedor ali, ele, de repente, nunca ouviu falar em goleng, e porque goleng é uma puta de uma, ou rush, é puta de uma linguagem foda, você vai lá e fala, não, cara, agora tudo tem que ser desse jeito. É a mesma coisa, tá bom? Então, assim, as coisas, tudo que existe, inclusive padrões, inclusive abordagens, elas têm pontos fortes e pontos fracos. É importantíssimo você entender pra que lado você vai e o que você vai usar de cada uma dessas coisas. Por isso que a arquitetura, segundo a IASA, é uma arte, né, de certa maneira é uma arte. Por quê? Porque você precisa pensar em todas as coisas, todas as variáveis, né, e ter um conhecimento técnico legal, ter um conhecimento dos padrões, dos benefícios e dos contras de cada uma das coisas, pra que você consiga fazer um trabalho de arquitetura efetivo, né, pra que o teu time vá trabalhar com domínio, por exemplo, beleza, microserviço, você vai implementar todas, você vai implementar todo o padrão arquitetural do DDD, todas as camadas dele pra cada microserviço, ele já não vai ficar mais microserviço, né, já vai ficar um macroserviço. Então, tem que se tomar esse tipo de cuidado.